Bom dia amigos, que gostam, curtem a energia solar oficrid. O sistema está ligado a uma semana, 24 horas, desde o dia que montei, só ficou um dia sem montar. Como a geração aqui está muito boa, eu estou deixando apenas um ligado aqui, quando eu venho para cá. Só para vocês terem uma ideia, 165 watts, zero, vou ligar ele. O MR, os dois tem 2,280, ó, imediatamente, zero. Com ele fica 14,4, com o funk, fica equalizando. Agora, geladeiro mais ligado, precisei instalar isso aqui de novo. Eu achei que o seu pau estava um pouco quente, porque a tensão estava alta. Mas mantive ele, já refrigerou bem já. Ele não é muito esquentar. Então, o meu sistema tem 4 painéis, 2 de 270 para ser exato, 2 de 280. Ligado em série, uma bateria de 200, 2 de 150, a Senesc Nova e essas duas usadas. E está funcionando bem. Como eu vou embora agora, eu venho cedo, molhar as plantas aqui. Aí eu deixo os dois ligados, porque vai haver com soma à noite só da geladeira. Ela fica ligada, 24 horas. E aí, atualizando o sistema aqui, eu uso a minha bombinha aqui para encher a caixa d'água, né? Com a bateria de 45 amperes. Aí, joga a água lá para cima. Então, o sistema está funcionando bem. Está satisfatório. Está sobrando energia agora, com os 4 painéis. Eu tinha 3. Ficava funcionando os 3 só no fang. Dividi os painéis em dois controladores, porque o sistema está 12 volts. Quando eu tiver a condição de instalar o sistema 24 volts, vou colocar os 4 no fang. Porque aí, o PMF fica liberado para ligar outra range de painel quando eu puder, né? É lógico. É tudo muito difícil. E que Deus possa abençoar a todos. Agradeço a todos os inscritos do canal, embora às vezes apareça que alguém desinscreveu, mas isso é assim mesmo. Falta 200 e pouco para chegar em mil inscritos, se você puder. Se inscrever no canal, deixar seu comentário, ajuda muito. Indica aí o vídeo para outras pessoas. Até mais. Tchau, obrigado. Deus abençoe a todos.